Coração, hoje é um dia de sol, alegria de chover, meu dever de verão Vem, vagalem, almasão, traga, sem amor, meu dever de verão Hoje é um dia de sol, alegria de chover, meu dever de verão Calango, lango do calango da setinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, lango do calango da setinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e com outra filha pra criar Calango, energia就會 se preocupar Calango, a profissional a sal DO stronger Calango! Calango! Calango eem 이 Obrigado.